E aí amigos, estamos diretamente aqui do Itabocal, onde está acontecendo as quartas de finais da Copa da Amizade, só decisão e acabou de acontecer a primeira decisão das quartas de finais, onde o Fazendinha, lá da Fazenda, ganhou por 2 a 0, dois gols bonitos, principalmente o segundo gol que já está nas redes sociais aí, e já estamos por aqui com a TV e Rádio Web Colagem. Para você que está ligado com a gente, se liga, estamos com o Pio, que foi o primeiro gol, foi o primeiro gol, foi o seu Pio, que tal? Uma luta, uma batalha, mas conseguiram esse placar, e aí, foi com muita vontade mesmo? Foi, como a gente convenceu no intervalo, a gente tinha que botar mesmo para ganhar, mas o time dos caras também a gente não desmerece, mas a gente foi para cima, para cima, e até conseguimos dois gols aí para a gente sair com essa classificação para a semifinal. Obrigado, Pio, parabéns, e vem aí gente, vem aí, é o primeiro time já classificado aí para as semifinais, o Fazendinha, parabéns, estamos aqui do Souzão Itabocal, Copa da Amizade.